e aí eu tô de volta terça-feira seis horas da manhã a gente já lançou um vídeo ontem falando aí das semanas do marketing 6.0 a gente vai fazer uma verdadeira maratona e essa semana a gente está falando do livro marketing político 6.0 mas antes de eu vim aqui falar do livro marketing 6.0 no final desse vídeo eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês e lembrar pra vocês da promoção a promoção de fim de ano azul do marketing 6.0 é a chamada Blue End of Air que está aí ativa os links de todos os produtos estão aqui na descrição desse vídeo você vai pagar metade do preço em qualquer produto do marketing 6.0 seja do livro seja do curso seja dos kits qualquer produto da qualidade marketing 6.0 você vai pagar metade do preço os links estão aqui na descrição fique à vontade para olhar comprar fique à vontade e lembrando se você quiser ter todos os links em um só lugar entra aí no site www.dssmkt.com.br ir lá para o link da promoção lá quando você entrar no site dss.com.br você já vai ver lá o banner da promoção blue end of air e clicando lá você já vai ter opções de ver todos os produtos da qualidade marketing 6.0 pronto a gente combinou ontem e hoje falaríamos de conteúdos que estão presentes conteúdos que estão presentes no livro marketing político 6.0 então para detalhar vamos falar aqui um pouquinho sobre este conteúdo vamos ver aqui o índice o somário deste livro que já traz aqui no módulo 1 é um debate uma discussão conteúdo sobre o marketing aí sobre o marketing a gente vai trazer aí no primeiro módulo do livro a gente vai falar de necessidades desejos e demandas a gente vai falar de valor e satisfação a gente vai falar de troca transações e relacionamento isso tudo compreendido no módulo do marketing a gente vai falar de organizações pessoas lugares e ideias e em seguida a gente vem trazendo a conclusão do módulo 1 já vem aí ó falando do marketing contando histórias do marketing de como surgiu de como meados aí como funcionava o marketing como está funcionando dos dias atuais e falando sobre todos estes toques no módulo 2 no módulo 2 a gente vai fazer um apanhado para fazer jus ao nome do livro que é marketing 6.0 no módulo 2 a gente vai falar sobre a política aí nesse módulo a gente vai estar fazendo conteúdo falando de políticas para todos a gente a gente vai falar de aspecto filosófico da política a gente vai falar sobre o modelo político brasileiro e em seguida vem a conclusão deste módulo fazendo aí um resumo de tudo que foi discutido que foi colocado em pauta neste livro e partindo para o módulo 3 a gente vai falar no módulo 3 sobre o marketing na política nesse módulo 3 a gente fala sobre o marketing na política aí vai entrar os conteúdos referentes à comunicação de marketing e a interatividade a gente vai falar sobre o eleitor e o eleitor político e a mídia digital e a gente pega esses dois pontos aí focando bastante nessa parte de comunicação de marketing e interatividade e falando diretamente com o eleitor ou político e a mídia digital e depois a gente faz a conclusão desse módulo módulo 4 a gente vai falar sobre a versão do marketing político 6.0 aí a gente já vai tocar o dedo na ferida dentro do conteúdo do livro aí a gente vai estar fazendo o processo de estratégia de marketing a gente vai estar falando de proposta de um modelo de planejamento a gente vai falar da internet no marketing 6.0 a gente vai falar sobre a internet como um canal de comunicação interativa a gente vai falar sobre a comunicação de marketing e a interatividade aí a gente fecha o livro marketing 6.0 trazendo este conteúdo propriamente dito que é a versão 6.0 do marketing político marketing 6.0 é uma versão exclusiva nossa então este é o somário do livro depois vem referências sugestões de leituras e no mais é o padrão do livro então estes são os conteúdos que estarão presente no livro marketing 6.0 só para dar uma deixa aqui pra vocês que eu vou fazer aqui uma leitura aqui do módulo 1 que é o que fala do marketing fazer uma leitura rapidinha aqui pra vocês na primeira página do módulo 1 que diz o seguinte muitas pessoas pensam em marketing apenas como vendas em propaganda o que não é de se admirar porque todos os dias somos bombardeados por comerciais de tv por propagandas e anúncios no mundo digital em jornais e revistas outdoors e displays dentre muitas ferramentas da propaganda focada em tal entretanto as vendas e a propaganda são apenas a ponta do iceberg do marketing são apenas duas funções dentre tantas outras atualmente o marketing deve ser visto não apenas no sentido de vender mas também no sentido de satisfazer as necessidades dos clientes podemos afirmar então que o marketing se concentra em ações de mercado ações que estas ações estas que se preocupa com a satisfação das necessidades e desejos dos consumidores e espectadores tal satisfação só é possível a partir de um processo de troca incluindo trocar ideias o valor a ser pago pelo consumidor e com o vencimento do espectador pode ser maior ou menor dependendo dos atributos e benefícios que o produto ou serviço oferece além do valor percebido então esse é o conteúdo que tá aí na primeira página do livro e aí segue falando sobre essa parte aí que é falando sobre o marketing depois vai falar sobre necessidades desejos e demandas é só uma introdução então você tá vendo aí vale a pena conferir esse conteúdo no livro marketing 6.0 vamos lá o que eu queria trazer para vocês só falei para vocês que no final ia trazer uma coisa aqui interessante uma coisa boa pois é vamos lá vamos vamos fazer vou falar agora para vocês que coisa é essa olha eu vou fazer um compromisso aqui com vocês nesse vídeo de ontem e de hoje o vídeo que saiu ontem e esse vídeo que tá saindo agora você vai fazer o seguinte você vai comentar aqui você vai botar nos comentários a sua opinião sobre o livro marketing 6.0 qual a expectativa que você tem sobre esse livro o que você acha do marketing 6.0 se você não souber ainda o que é o marketing 6.0 busque outros vídeos aqui no canal e tem muitos outros vídeos aqui no canal nas redes sociais falando sobre o marketing 6.0 e você vai comentar nesse vídeo aqui você vai falar da sua expectativa com este livro o marketing 6.0 e o que você acha da versão do marketing 6.0 o que que vai acontecer você vai comentar curtir aqui compartilhar com seus amigos e deixar o seu like deixar o seu joinha aí se você não for inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho para a gente se notificar só que a gente vai botar uma meta aí de quando tiver aqui nesse livro 250 likes a gente vai fazer um sorteio com todos aqueles que comentaram aqui nesse vídeo todos aqueles que deixaram aqui nesse vídeo vai participar do sorteio e vai estar concorrendo a um livro marketing 6.0 você entendeu quando chegar 250 likes 250 likes aqui a gente vai pegar as 250 pessoas que fizeram os comentários porque aí é importante você comentar e deixar seu like né porque a gente vai estar vendo quem no like não dá pra gente identificar quem deixou o like mas no comentário a gente consegue identificar e aquela pessoa vai participar do sorteio a gente vai fazer esse sorteio assim que o vídeo atingir 250 likes e vamos sortear e vamos sortear o ganhador aqui fazer a entrega desse livro a gente vai de início a gente vai fazer o sorteio com o livro digital mais tarde lá pra frente quem sabe a gente não faz o sorteio de um livro impresso vamos ver vamos ver depende do desempenho depende da aceitação que as pessoas estejam com esses conteúdos que a gente está divulgando então é isso acho que vamos bater essa meta aí e no mais a gente se conecta por aqui